Recebi uma notícia tão sem pena em cabeça quanto aquela ideia da feminista brasileira que tempos atrás sugeriu aos homens casados do século XXI não apresentarem mais suas esposas como minha mulher, dizerem apenas o nome. E aí, obviamente, que houve uma polêmica enorme na internet, mulheres casadas dizendo que gostavam quando os maridos diziam minha mulher e homens casados querendo entender se depois de apresentar as esposas apenas pelo nome, teriam que fazer um tratado, uma grande explicação para que os outros entendessem que relação eles têm com as suas esposas. A notícia de agora que eu associei a proposta bizarra da feminista vem de uma organização não governamental inglesa que defende a visibilidade LGBT, que agora chamam de LGBTQ+. A ONG Stonewall sugeriu a empresas e a departamentos do governo britânico que não usem mais a palavra mãe, substituam por genitor que deu à luz. Tudo para não melindrar as mulheres trans. É cansativo isso, para dizer o mínimo, mas é importante que a gente fale sobre essas bizarrices que surgem, essas sugestões, porque é preciso revelar o quanto, ao invés de incluir, elas afastam essas pequenas comunidades do resto da sociedade. O quanto, a título de inclusão, elas geram afastamento, deboche e até mais intolerância. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo e nesse vídeo vão entrar mais a fundo nessa sugestão da ONG Stonewall. Por mais estranha que seja, a ideia da ONG britânica Stonewall de substituir a palavra mãe por genitor que deu à luz não é nova. Há poucos meses, um hospital também do Reino Unido elaborou uma cartilha da maternidade inclusiva para apoiar os homens trans, que são mulheres biológicas, que antes de decidir se assumir como homens, engravidaram, tiveram filhos, mas depois de mudar de sexo, não querem mais ser chamadas de mães e sim de genitor que deu à luz. É bem confuso mesmo, suponho que para poupar essas pessoas de qualquer constrangimento, o hospital optou pela tal cartilha, dando orientações a toda a equipe de obstetrícia para que parasse de falar, por exemplo, leite materno e passasse a usar leite humano. Mãe virou pessoa que amamenta e várias outras mudanças na linguagem foram sugeridas. Inclusive a ala da maternidade teve o nome alterado para ala de serviços perinatais. Veja o absurdo, as pessoas que não se sentem confortáveis no sexo de nascimento e que optam por fazer terapia hormonal ou até uma cirurgia para mudar características do corpo e se sentir como se fossem do sexo oposto, elas são uma ínfima parcela da humanidade. Entre as pessoas que mudaram de sexo, algumas poucas se enquadram na condição de mulheres trans que querem ser mães. Não podem gerar filho, não podem amamentar, mas querem ser chamadas de mães. Ou então se enquadram na categoria de homens trans que nasceram com corpo de mulher, por isso geraram filhos, aproveitaram que tinham útero e demais órgãos femininos, geraram filhos, amamentaram e depois optaram por assumir uma identidade masculina e por isso não querem de jeito nenhum ser chamados de mães. Ou seja, são uma minoria entre as minorias. Aí surgem essas propostas loucas que para agradar esses poucos, desagradam a imensa maioria. Querem que a gente simplesmente jogue no lixo tudo que se refere à maternidade a título de não causar mal-estar com essas poucas mulheres trans que querem ser mães, mas não podem gerar filhos e aí ficariam melindradas. Ou com os homens trans que foram mães, mas não querem mais ser chamados assim. Para incluir essa pequena minoria, provoca-se a exclusão de todas as mães do planeta. Não podemos mais falar leite materno, tem que falar leite humano. As mulheres grávidas não vão mais à maternidade, mas sim a uma unidade de serviços perinatais. Quer dizer, é uma desumanização geral a título de humanizar. A gente deixa tudo mais em pessoal, genérico, sem importância, para agradar uma pequena minoria que nem se enquadra na condição de mãe, exatamente como é a maternidade. Aí não dá nem para dizer que seria cômico se não fosse trágico, porque é só trágico, não tem nada de engraçado nessa história. Ficam me perguntando se essas organizações que fazem sugestões absurdas nunca pararam para pensar que forçar uma mudança na linguagem gera desprezo pela causa, aumenta a intolerância, cria conflito em vez de estimular a aceitação. Mas não, não param para pensar na maioria da sociedade, na maior parte das pessoas, para olhar só para si mesmas. O tempo todo é como vamos impor o que nós queremos, como vamos obrigar os outros a serem como nós queremos que eles sejam. A ONG Stonewall comete a ousadia de divulgar um quadro de classificação de igualdade, onde expõe notas que ela, a ONG, dá para empresas e entidades públicas, conforme a adesão ou não à agenda LGBT. A lista inclui até o exército britânico. Olha a ousadia peitar a disciplina militar, acusando o exército de ter uma nota baixa por não aderir à agenda de gays, lésbicas e todos os simpatizantes da causa. Só que a gente sabe que para parecerem moderninhas, antenadas, empáticas, muitas empresas e instituições acabam se rendendo à pressão. Quem não se rende, afinal, ao politicamente correto, pode ficar com nota baixa, por exemplo, numa dessas tabelas de classificação. Os departamentos de marketing têm sido invadidos por essa temática e é muito difícil para os gestores, para os donos das empresas. Às vezes, decisões foram tomadas sem que o dono da empresa sequer soubesse. Quando ele se dá conta, precisa ser rígido, lembrar para os marqueteiros quem efetivamente manda no negócio. Só que a gente está vendo que muitas empresas já cederam à pressão, às vezes até através dos gestores. Veja o caso da marca de lingerie mais famosa do mundo, a Victoria's Secret, que acabou de anunciar a substituição daquele elenco famosíssimo de modelos, que incluía a brasileira Gisele Bündchen, por modelos acima do peso, tatuadas, ativistas ou até militantes da causa LGBT. Tem, inclusive, um ator indiano trans, que se veste de mulher. Vai fazer propaganda agora de calcinha e sutiã. A gigante do ramo de lingerie disse que fez isso, abriu mão das supermodelos, porque optou por, abre aspas, uma parceria com um grupo de mulheres inspiradoras, incluindo ativistas e empreendedoras, para promover uma nova imagem da marca e dar forma à sua recuperação. Fecha aspas. Quando a gente visita o site da Victoria's Secret, já vê lá o ator trans, uma jogadora de futebol, de cabelo curtinho e fisionomia masculina, uma modelo negra e outras mulheres que substituíram aquele elenco de supermodelos que era apelidado pela própria marca de angels ou anjos. Numa entrevista recente para o New York Times, um dos diretores da Victoria's Secret disse que os anjos não eram culturalmente relevantes. Na página da Victoria's Secret, na internet, a gente vê junto com as fotos dessas sete novas caras que substituíram as angels, a gente vê o recado, estamos orgulhosos de reunir um grupo incomparável de parceiros pioneiros que compartilham um objetivo comum para impulsionar mudanças positivas. O tempo vai dizer se as mulheres, que são as clientes dessa marca, se sentiram representadas por essa nova cara que a Victoria's Secret está dando para os modelos que expõem os produtos, lingeries feitas para mulheres. Voltando à ONG Stonewall, além de sugerir a proibição do uso da palavra mãe, a ONG também quer que as pessoas adotem junto do e-mail, junto da assinatura do e-mail, os pronomes que devem ser usados para se referir a elas. É uma modinha que está sendo usada especialmente nos Estados Unidos, junto com o nome a pessoa coloca o pronome. Por exemplo, eu seria Cristina, she, her. Cristina, ela, dela. Para deixar bem claro que eu me sinto mulher e quero que as pessoas se refiram a mim como ela e as minhas coisas como o dela. E assim, com homens e mulheres dizendo o óbvio, quando um homem trans ou uma mulher trans anexassem ao seu nome, a sua identidade atual, o pronome oposto ao do sexo biológico, ninguém estranharia. Isso é ideologia de gênero, uma teoria maluca, inventada, que nunca foi comprovada cientificamente. Essa teoria de que a gente não nasce homem ou mulher, apenas vira homem ou mulher por uma imposição cultural. Não existe, isso não é verdade. Isso nega a biologia. Como disseram muitas postagens nas redes sociais, isso ataca a razão. Vejam o que disse o perfil Fatos e Notícias no Instagram. Lembrou que somos 7 bilhões, 874 milhões de habitantes no planeta. E perguntou, quantos desses quase 8 bilhões nasceram de homens trans? Ou seja, de mulheres que não se identificam com o seu sexo biológico, mas decidem engravidar, têm os filhos, só não querem ser chamadas de mães porque se sentem homens? Porque é disso que se trata toda essa discussão. Uma minoria das minorias que não quer ser chamada de mãe para não ser associada ao sexo feminino, fazendo com que todas as outras mulheres mães sejam ignoradas e tenham que desprezar tudo o que diz respeito à maternidade, especialmente as palavras associadas à maternidade. Isso é totalitarismo de gênero, uma imposição, como bem definiu esse perfil Fatos e Notícias. No site da Stonewall, a ONG se apresenta de forma bem clara, dizendo que defende lésbicas, gays, bi, trans, quer questionadores e as pessoas em todos os lugares. E ainda fala, imaginamos um mundo onde todas as pessoas LGBTQ+, sejam livres para sermos nós mesmas e possamos viver nossas vidas plenamente. Pois que vivam plenamente suas vidas, então, e deixem as outras bilhões de pessoas também viverem plenamente, sem imposições. A aceitação se conquista, assim, se apresentando aos outros, como a ONG fez ali no site, de forma clara, de forma respeitosa, e não com tirania. E você, acha justo a gente ter que abolir do vocabulário as palavras mãe, maternidade, o termo leite materno e tantas outras? Acha certo essa imposição de uma nova linguagem neutra, impessoal? Deixa aí seu comentário. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais, eu te convido a se tornar um de nossos assinantes. Apontando a câmera do celular para esse código que aparece na tela, você tem acesso a uma promoção, 99 centavos no primeiro mês, depois a assinatura é de 21,90, mas sendo assinante você ajuda a manter vivo um jornalismo único, que defende a família, que defende a dignidade da pessoa humana, que defende as liberdades, mas sem tirania, sem imposição. defende também um estado mínimo e mais empreendedorismo, livre iniciativa, que as pessoas possam crescer pelo seu próprio mérito. Venha conhecer a Gazeta do Povo. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.